Moscou responderá as ameaças dos 40 mil militares d'Alta. Visitem nosso site oficial do Área Militar em www.areamilitaroff.com e fique por dentro de tudo o que ocorre na Área Militar e nas diferentes posições geopolíticas do setor. A situação na região ucraniana de Dombás parece não ter minimizado as tensões e tão pouco retrocedidos anseios paramilitares por um conflito de grandes dimensões que envolvam definitivamente a Rússia. Em 1991, após o colapso da URSS, a Ucrânia conquistou sua independência. Entretanto, as relações diplomáticas e territoriais com a Rússia entrou num precipício nunca antes visto, aprofundado pela tomada sorrateira pelos usos da região economicamente e politicamente importante aos ucranianos, a Crimea. Em 26 de março, quatro soldados ucranianos foram ceifados por separatistas pró-russos. Tais ações violaram o cessar-fogo negociado em 2020 e encerraram um ano de relativa calma. As mobilizações bélicas operam diferentes quando comparadas às nações. A Ucrânia mobilizou dezenas de blindados de transporte de tropas e obuseiros rumo à periferia de Dombás, onde o conflito se faz presente. As repúblicas da região mobilizaram seus paramilitares à frente contra os militares ucranianos. Por outro lado, a Rússia ainda não entrou oficialmente no beligerante, está orquestrando as já conhecidas e planejadas áreas de posicionamento bélico pelas fronteiras de Dombás, incluindo o extremo norte da Crimea. Putin já havia se manifestado diretamente, sem margens para dúbias e interpretações, e sublinhou que este é um problema do povo ucraniano e dos separatistas de Dombás. Cabe a Kiev negociar com as repúblicas e qualquer envolvimento do Ocidente seria perigoso. Sendo assim, segundo a Orbis Defense Europe, ontem, 13 de abril, o ministro da Defesa Russo, Sergei Shoigu, disse que os Estados Unidos e a OTAN planejavam transferir 40 mil soldados para perto das fronteiras da Rússia, um movimento massivo de tropas ao qual Moscou pretende dar uma resposta. A OTAN está supostamente prestes a enviar seus militares perto da fronteira russa, e acredita-se que pretende deslocar cerca de 40 mil soldados e 15 mil unidades e equipamentos militares, incluindo aviões estratégicos, principalmente no Mar Negro e região do Báltico, onde as atividades russas a partir da frota do norte são constantes. O ministro da Defesa também se referiu à redistribuição de tropas americanas da América do Norte para a Europa. A cada ano, a aliança organiza até 40 exercícios operacionais importantes na região, que visam explicitamente a Rússia. Por exemplo, nesta primavera, as Forças Armadas Unificadas da OTAN lançaram o Defender Europe 2021, o maior exercício dos últimos 30 anos, que possui previsão de encerramento em junho, e Shoigu prometeu exercícios militares como resposta a essas atividades ameaçadoras. Shoigu esclarece que em três semanas, dois exércitos e três unidades de tropas aerotransportadas foram transferidos com sucesso para as fronteiras ocidentais da Rússia, para exercícios. Significa dizer que se trata de uma grave ameaça em seu quintal, e a pronta resposta de seus militares é primordial. Demonstrando a mobilização de peças do xadrez em movimentos estratégicos importantes, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, havia usado um tom particularmente duro contra a Rússia, após se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, dizendo que a Rússia deve pôr fim a este reforço militar em torno da Ucrânia, parar suas provocações e parar qualquer escalada imediatamente, e nada pode ser descartado com a Rússia. Os Estados Unidos e membros da OTAN avançam as fronteiras virtuais e estratégicas da Rússia ao realizar manobras militares próximas, mesmo que seja em território e jurisprudência alheio, mas eminente posição adjacente já demonstra provocação e agressividade, incluindo as construções de unidades navais e terrestres no Ártico. Após declaração oficial do ministro da Defesa russo, que já autorizou a verificação e prontidão de suas tropas, o presidente americano Biden telefonou ao presidente Vladimir Putin, usando dos canais e protocolos diplomáticos para sugerir um encontro para conversações que possam aliviar as tensões crescentes entre os dois países, convidando Putin para se reunir nos próximos meses em um terceiro país, um país neutro, para discutir questões relacionadas às duas nações. Há que pese, muito provavelmente os dois presidentes debaterão sobre os próximos quadros de meses balísticos da Rússia, que poucos escutem, aos exercícios militares na região do leste europeu e sobre a situação de Dombás. Aparentemente, a intenção da OTAN Estados Unidos é promover dissuasão, mas correm o risco de evoluir para um conflito de grande escala nunca antes visto no século atual, à medida que o Ocidente interfere no problema ucraniano. Anuncia aqui seu canal, empresa ou negócio e tenha ganhos incríveis com nossos engajamentos de mais de 500 mil visualizações mensais. Assim ajudará o canal. Basta enviar um e-mail para este endereço na tela ou pelo Instagram.